Item 23, processo 48.545.46.2010.13. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica em face do AI-71 de 2013 da SFF, que aplicou penalidade de multa em função do descumprimento de investimento anual mínimo em pesquisa e desenvolvimento e programas de eficiência energética. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Contra o AI-71 de 2013, mediante a qual a SFF já aplicou multa em virtude do descumprimento de investimento anual mínimo em P&D e eficiência energética, a CAD ter por recurso qual ensejou a redução do valor em juiz de reconsideração de pouco mais de R$ 90.000 para pouco mais de R$ 67.000. Aí estão as inflações cometidas, que é, como já disse, não cumprir investimento de eficiência energética e P&D. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela manutenção da penalidade nos termos da manifestação da SFF em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. O recurso é tempestível e, conforme ressaltado pela SFF, de fato houve um equívoco na elaboração da tabela que pretendia mostrar os investimentos de P&D em valor inferior ao mínimo regulatório. Registrar que o valor investido de P&D, além do mínimo previsto para o ano 2011, foi de pouco mais de R$ 1.544.000. Assim, diferentemente do que foi informado no citado aí, o funcionário investiu cerca de R$ 2.000.000 a quem do mínimo regulatório. Quanto à não conformidade a nenhum, deve-se ter presente que a própria funcionária reconhece a dificuldade de investimento em eficiência energética, que totalizaram quase R$ 19.000.000 a quem do mínimo regulatório. Cabe ressaltar que o ato de inflação apresenta de forma detalhada e justificada os argumentos utilizados para definição da penalidade, motivo pelo qual o pleito não pode ser acatado. N2, que é o P&D, alega a CAD que a inexecução dos projetos deve-se, em grande parte, a atraso do algo regulador, que demora muito para dizer se aprova ou não um projeto. Eu analisei muito esse ponto, porque eu achava que se fosse mesmo isso, mereceria, no mínimo, uma mudança na dosimetria. Contudo, cumpre registrar que do ano de 2008 até julho de 2013, a CAD cadastrou 130 projetos no sistema da ANEL e 64% foram considerados não aceitados. Além disso, dos projetos mencionados, 37 foram apontados como interesse na execução, totalizando um pouco mais de R$ 31.000.000, e mais desses, apenas três foram finalizados, no montante de pouco mais de R$ 1.400.000.000. Por causa da infração apontada no AI, foi comprovado que os investimentos da construção em P&D ficaram aquém do mínimo regulatório, razão pela qual está caracterizada a infração, que deve ser mantida, pois a empresa não tem sido cuidadosa nem na execução daquilo que é aprovado. Cabe ressaltar ainda que a SFF, a identificar o valor correto que deixou de ser aplicado, acertadamente alterou o valor utilizado no parâmetro da dosimetria referente à não conformidade N2, que reduziu a multa de R$ 45.000.000 para pouco mais de R$ 22.500.000. Conforme relatado pela SPA na nota técnica 172-2011, aqui um alerta mesmo, o valor acumulado na conta P&D em 2011, só é P&D, era superior a R$ 1 bilhão, ultrapassando o valor permitido pela legislação vigente, e já deve ter aumentado para cerca de R$ 1 bilhão e meio. Tal valor corresponde a algo em torno de 2% da tarifa, e é impossível se exigir projeto de P&D para tamanho e volume de recursos. Por isso, minha sugestão é que uma parte muito relevante desse valor retorne às tarifas, beneficiando os consumidores. Já discutimos isso antes, há uns três anos atrás, acho que já deve ter entre P&D e eficiência energética mais de R$ 2 bilhões. Eu acho que talvez, não sei se a gente pode, mas era prudente voltar isso para a tarifa, que dá um desconto de 2% para o consumidor, e só para a parte de eficiência de P&D. Então, já lembra, falamos isso, que fazer, não sei como é que isso avançou, mas o que tem hoje não tem como investir, não tem como ter projeto para tudo isso. Então, eu acho que é uma boa redução de tarifa, então eu sugiro que alguém examine isso com mais detalhe. Aliás, eu vi que na proposta do Grupo Energiza, uma das coisas lá que mandou para cá, não quero ser fiscalizado por não empreender em P&D e eficiência energética. tem muita coisa lá, para as empresas do Grupo Rede. Acho que é interessante tirar a obrigação, repassando para a motocidade tarifária, para todo mundo. Tem bastante dinheiro. Bom, isso é, só estou alertando para uma discussão, não vamos resolver agora, nem quero discutir o tema agora, é só para... do exposto, considerando que coisa do processo, voto por conhecer do recurso interposto pela CED contra o AI-71 da SFF, e dá-lhe provimento parcial, mantendo-se a decisão tomada em juízo de reconsideração, de reduzir o valor da multa de R$ 90.056,32, para R$ 67.542,24, é que faltou dizer que deve ser atualizado no termo da legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a auditoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela CED contra o alto de inflação nº 71,203 da SFF, e dá-lhe parcial provimento, no sentido de manter a multa que foi modificada no juízo de reconsideração para R$ 67.542,24. Próximo.